Ei, pessoal! Aqui estamos juntos mais uma vez para gravar o primeiro podcast do Embaixador do ano de 2024! Estamos no final do mês de janeiro deste ano de 2024 e para começar o ano aí, ó, com a pedalada de ouro, abrindo com chave de ouro mesmo, com chave de prata, chave de bronze, chave de tudo enquanto o tipo, é, com chave, né? Estamos reunidos para poder bater uns papo aqui com vocês, gravar um episódio do podcast do Embaixador, este primeiro episódio do ano de 2024, graças a Deus, estamos todos vivos e com saúde aqui, e recebendo com muita honra, aqui em volta desta mesa, Leone Reis! Galera! É, xodózinho, sanfoneiro, dinigeno! Fim da Tina! É nóis, queróis! O seu eu vou apresentar por último, Jardel sanfoneiro está aqui também! O figurinha carimbada! É, o Mequiel balançado! O figurinha carimbada! E é, e é, isso aí está mais para o Serginho malandro! Serginho malandro é fundamental para o Serica! E quem é você? Eu sou Luiz Otaviano! Ô menino lindo! A sua mãe falou comigo que acha você bonita demais! A mãe falou, né? Falou, falou! É, só ela mesmo! E aqui agora, vamos apresentar! Quem é você? Vamos apresentar! Esse aqui é ele! Estamos recebendo pela primeira vez aí na história desse canal, É mesmo! No quadro podcast do Embaixador, uma das pessoas que a gente considera amigo, que a gente considera ídolo, que a gente considera irmão, sinônimo de magreza, parceiro, gordo demais, parceiro, irmão, gente fina demais, Hoje é um dos maiores nomes aí da música no Brasil, O nosso amigo Duduzinho Aguiar! É isso aí! Seja bem-vindo, Duduzinho Aguiar! Lá da Crucilândia, vem cá prestigiando vocês! Da Crucilândia para o mundo, Duduzinho Aguiar! É, é isso aí! Agora, ultimamente trabalhando aí na banda da Paula Fernandes, mas também gravações de DVDs, CDs, álbuns de vários artistas, né? No Brasil e fora do Brasil! Como é que chama o seu estúdio? Não tem nome, não! É sem nome o estúdio! Aguiar, vou criar um nome pra ele aqui! Aguiar Music! Aguiar Music! É, tem que pôr um nome lá! Music fica muito americanizado! Alvorada sertaneja! Tem mais cara de esparreira, porque lá das parreiras, como é que é o nome do trem, você falou? Barreira sertaneja? Não! Se eu pôr essa palavra lá, eles não sabem! Alvorada sertaneja! Alvorada sertaneja! Não, porque você fica muito na Europa, né? Então, eu acho que você... Antes da gente falar de mais nada, eu quero passar pro Cezinho que estamos assistindo, um pouquinho aí da ficha criminal do Dudu! É Europa é a bem mais... Você tem quantos anos, meu filho? Eu tô com 30, eu acho! Se a minha mãe não tiver falado mentira... 30?! É porque a minha cara tá meio derrubada, eu tô achando Cezinho... Não parece! Não parece, tem 30, tá precisando de lanternar, a gente não parece? Eu trago depois, não tinha um trem de adigamento que a gente estrava 5 anos depois? Você não parece 30, doutor! Você parece 29, 364 dias! Na música aí, esse é um trem lá que eles falam que a gente andou fora do Cez, né? É! Ah, é! Sofreu, né? Andei na carroceria do caminhão e tomou uma lenhada! Você não tá assim não, você? Tem tanto caminhão, Marta Rocha, né? É, não é você! Marta Rocha! Ô Dudu, mas então você tá com 30 anos, a mesma idade que eu, nem sabia que nós... É isso aí! Era da mesma época, mais ou menos, eu achava até que você era mais velho, um bocadinho mesmo! Aí tá vendo? Mas é engraçado que eu tô no mesmo barco que eu sei, eu tô bem precisando da funilaria, viu? Da lanterna de uma pintura! Também que a minha mulher tá lá pra dentro, até um tal de... Botox! Botox! É... Não, mas mostra pra turma lá que é um procedimento, ele já fez, sei lá... Não, eu só tenho um... Teclado de sanfona na boca! Eu comprei uns dentinhos de plástico, porque os que estavam por baixo aqui eram meio derrubados! O Dudu tá gostando de ir pra também derrubar! Aí eu fui dar um rígido, o doutor rígido encapou! Né, Dudu? Deu uma melhorada, mas foi pouca! É igual o Oi Azul e gente feia! Que que adianta? Nada! Mas dá uma embaçada, né? Dá uma... Boa! Oi Azul e gente feia, boa! Mas então o Dudu é um menino aí que... O Dudu destaca muito hoje no mercado da música no Brasil, inclusive é um senhor sanfoneiro, independente dos palcos que ele toca, o que eu mais admiro ele é porque conserva lá no cantinho dele também a tradição das folias. E com muita humildade, com muito amor a Santos Reis, com muito gosto pelo que faz. Inclusive, ele zela por um instrumento que hoje tem muitos poucos tocadores, que é as pés de bode, né? Oito baixo, doze baixo... Oito baixo... Oito baixo, né? Na minha região... Eu não sei aqui... Aqui não tem? Na minha região toda folia tinha um que tocava lá. Aqui infelizmente não tem. Acabou. E foi acabando, e foi acabando, e foi acabando... Até que eu peguei e fiquei com algum tempo lá em casa e devolvi a de raiva porque não achava jeito naquilo. Aí teve uma folia lá que me entregaram e falaram... Toca aí. Mas como é que toca? Isso aqui não tem... O padrinho sabe. Deu menino naquilo. Quanto tempo tem que você toca o Sanford, Edu? Já? Quantos anos já tem de Sanford? Tem 17 anos que eu toco. Tem 17 anos? 17. Achei que ter aprendido. Achei que ainda vai aprender. Tempo boa, rapaz. Aí eu comecei a mexer com graças a Deus. Hoje na minha cidade tem eu, o Gabriel que toca um pouquinho. Não toca mais aqui, ele é preguiçoso. Ter o Wesley que tá tocando no botão... Bem. Bem. O dia que nós, se vocês puderem me dar a honra de gravar em casa... Lá na Crucilândia. Eu quero até que leve ele lá. Porque ele é mais humilde não tem e pegou a... Pegou a... A mãe. Pegou a mãe somente no Reis e ele... Que coisa boa. Nem tô querendo tocar perto dele, mas tô deixando pra ele. Ele tá tocando bem. Maravilha. 17 anos. Pra você ver, o Dudu conheci o Dudu. Quando nós conhecemos... Você já tocava ou não? Tava começando. Não. Quando conheceu mesmo eu já tocava, mas tinha acabado de mudar pelo horizonte. Você tava... Não. Foi... Foi antes. Foi um... Já tô uma foto com você. Tem. Tem. Eu já tocava. Mas é que a foto eu tinha acabado de conhecer a... A Dona Onça. Pode falar a Dona Onça? Pode. Pois é. Aquelas que eu não tinha nem filho ainda não. Não tinha filho ainda não. Agora já tem três. Tem três filhos. É. Jardel, você tá parado no mundo mesmo, hein Jardel? É. Você tá parado. Você tá devagar, hein? Você tá devagar. O homem com 30 anos tem três meninos. E você? Zero. E você? Tá vendo? Mas você... Deixa eu te falar. Deixa eu te falar. Você tá com a forma prontinha só pra você. Eu ia falar aqui. Deixa aqui. Deixa baixo. Deixa baixo. Deixa baixo. Eu tenho medo de completar pra você. Eu sei a palavra pra completar. Mas eu sou meio empolgado. Deixa os três falar que não tem fim no vídeo. Pô, acha que é de nós não, né? É. Nós é os mais velhos que não tem também. Eu sou meio empolgado com esse negócio de menino. Mas agora eu acho que nós já encheu o carro. Fechou a fábrica. Já. Eu acho que já. Mas se Deus mandar mais, nós vai aumentando o carro. Mas é transbêção, né, Dudu? Vocês precisam ver que gracinha três meninas que ele tem. Ele é bom de resolução. Inclusive, o monte de colo. Imagina, daqui a um tempo, três gerrão lá pra ele poder tomar conta, hein? Aí ele vai ter que tocar essa coisa. Três gerrão. Tratado de três gerra, hein? É três gerra e o espinho da bola. Tem um companheiro meu lá do seu lado. Ele fala, no centro com a gente, é engraçado, né? Porra rindo, né? É. Vamos aguardar esse negócio do tempo. O pai falava assim. O pai, muito sucedbático, quando aparecia algum rapaz lá que iria pedir namoro às minhas irmãs, ele falava, ó, aqui tá uma coisa, mas ela tá querosendo um tempo. Falava. 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 Começou namorado ali a pouco, já marca o noivado. Vou ficar gastando querosendo muito tempo, mas não. Mas vamos pôr o assunto pra diante aí. Vamos, agora vamos mexer em outra assunto. Nós precisamos bater muito papo com vocês aqui. É. Você que tá do outro lado aí nos assistindo, caça um lugarzinho confortável pra sentar, pra você escutar aqui essa roda de prosa, que hoje nós vamos abrir os caminhos de 2024 falando de folia de reis. Por quê? Estamos no mês de janeiro, terminando aí a temporada das Fulis, mas graças a Deus, cantemos bastante. Rocha, graças a Deus. Oi, que maravilha. Eu não sei vocês, faltou o caso de maio pra mim ir. Pois é. Não dá conta. A gente não dá conta do povo, os pedidos que tem, graças a Deus. Ainda vem, né gente? Ainda vem. Ficou muita promessa ainda pra nós poder cumprir aqui, mas onde a gente chegou, onde a bandeira de Santo Rei chegou, ela foi bem recebida, né? Foi. Eu acho que é importante a gente começar esse podcast falando das Fulis, porque a gente sabe que o meu canal aqui, ele é muito voltado pra isso. Pra Fulismo. Eu tenho orgulho de bater no peito e falar que eu sou embaixador, que eu sou Fulião de Reis, assim como vocês também têm, eu sei, né? Mas você que tá do outro lado da telinha aí, a gente quer fazer um balanço do que aconteceu aí nos últimos tempos, comentar igual o da Estrela de Ouro, que fez aí os seis dias de giro e entregou no dia de Reis, né? Dia 6 de janeiro. Foi muito bom, graças a Deus. Foi muito gostoso. O Xodó pôde nos ajudar aí. É um dia que nós Fulião gostamos demais, que a gente fica, parece que a gente fica mais ainda, mais ainda dedicado a isso, ao dia de Reis, dia 6 de janeiro e ainda cantando Fulinha. Fizemos um giro muito bonito. Foi. Foi bom. Foi uma entrega muito bonita. Foi uma entrega bonita. Foi uma entrega bonita. Lá na casa daquele rapaz lá, né? Lá no Celinho, nos Pinheiros. Nos Pinheiros. O nome da esposa do Celinho, eu sempre esqueci, a senhora me perdoa, viu? Desculpa, mas vocês receberam a gente aí do jeito bonito demais. Ah, foi, foi. Então fez uma entrega muito bonita lá, né? No dia 6 de janeiro. Realmente, foi muito bonito. E a gente visitou, vou tentar lembrar, ó, várias comunidades, Dudu, porque aqui nós temos uma mania, até depois eu quero fazer uns comentários sobre assuntos que chegam aí no canal, que o pessoal escreve pra nós. Outro dia, eu postei um vídeo da folia cantando lá na praça do centro da cidade de Tapcirica. Sim. No dia do Natal. Aí, uma pessoa chegou lá e escreveu, folia boa na roça, na cidade não tá com nada. Uhum. Eu concordo, gente. É lógico, eu adoro cantar folia de reis na roça, né? A forma como as pessoas recebem é outra. E, além disso, até o cenário mesmo, né? A atmosfera. Mas aí, a questão do gosto da pessoa também, né? Porque você vê comentário igual a folia que tem três, Pai Bastião, Pai Bastião não dançou. Quer dizer, cada região tem um sistema. Isso. Cada região tem um sistema de folia. Não é tudo igual. Dentro de Minas Gerais, quantas diferenças que tem em ritmo, em coada. Daqui pro Ciclânia dá 100 quilômetros? Hã? Não dá 100, né? É 100. Dá 100. A diferença que dá... Daqui pro Ciclânia o trem muda de uma maneira que não tem base. Aqui é de um jeito... É, uns falam igual aí. Você entendeu? Uns falam Pai Bastião, uns falam Maromba. Então, falam Caetano. Folia tem um só, tem folia que tem dois. Tem lugar que eles que tomam a frente e falam a poesia, que faz tudo. Outra região. Então, o bonito, eu acho que a qualidade de tudo isso, é isso. É o tanto que tem... Que é plural, né? Uma diferença. E o tanto que é bonito, tem que agradar. Primeira vez que o povo me deu xodô, aí não chegou numa casa lá. Levou a bandeira lá pra dentro. E eu olhando, só falei, vou olhar primeiro, né? Ele falou, não sei, olha pra você ver como é que é. Depois você pega a sanfona aí. A bandeira veio tapada de nota. Eu falei, senhor... Como é que vai fazer? Meu Deus, na primeira casa já amarrou. Ou seja, cada lugar... É. Funciona, recebe, recebe... É do jeito. É do jeito. Se fosse pra nós lá, era uma rir de bandeira. No meu caso aqui, depois ele me explicou como era. É. Isso que nós estamos falando dentro de mim, no geral. Daqui na região do Dudu, lá todo mundo canta. Lá, na nossa região aqui, tem dois que cantam. Tem a divisão de vozes. Daqui a 100 quilômetros que vai na região ali de dois de estrela, um só embaixo. É. Só um, uma voz só na frente, o resto responde. Então é muito próximo a cidade da uma região da outra pra mudar tanto. Mudar tanto. Mas eu acho que isso é que torna a tradição ainda mais bonita. Mais bonita. Imagina, se fosse tudo igual, jogasse dentro de uma panela ali e refogasse, ficava um mexido só. Agora, do jeito que é o Brasil, a nossa Minas Gerais, torna interessante. Eu vou ali em Crucilândia, vejo o jeito de vocês cantarem, aprendam alguma coisa. Isso. Se você vem cá, você vê o meu jeito, você aprende outra. É verdade. Isso aí tem até um nome. Vocês falam que gostam de ver eu falar a palavra bonita. Aí vai. Intercâmbio cultural. Oh! Meu Deus! Eu não sei nem... Eu não sei nem falar de você. Sopa de letrinha. Rapaz, eu vou falar de você. Tenho orgulho de você. Eu falei que você tinha que conhecer ele. Eu falei que você tinha que conhecer ele. Eu falei que você tinha que conhecer ele. Tem conversa bonita mesmo. É rápido. É verdade. Tem nada a ver, não. Mas, falando dessa diversificação, vamos falar também de que existe uma coisa, existe só um... Vamos falar um caminho, um denominador comum em tudo. É cantar a folia com o objetivo de adoração, de espiritualidade e oração. Né? Porque a folia, a responsabilidade é muito grande do folião que está acompanhando a bandeira. O carinho que o dono da casa recebe a bandeira e o folião. Então, a responsabilidade do folião, ele tem que saber que ele está num momento dele, um momento de oração, um momento de fazer uma coisa muito bem feita. Não é fazer para exibir. Não é fazer teatro. Não é fazer demonstração. É cantar louvando e cantar orando. Para que o dono da casa também sinta que você chega dentro da casa e ali naquele momento tem uma coisa bonita, uma luz diferente, para que quando sair daquela casa, é sempre observante isso, um fato observador isso. A folia sai da casa, parece que deixa uma paz, deixa um clima gostoso na casa. Esse é o poder do rastro da bandeira, né? Não é verdade? É o rastro da bandeira que é muito bonito. Deixa uma energia muito positiva. Só que a gente tem percebido, vocês é mais... Eu participo de folia, mas não tenho tanto conhecimento de vocês, mas sou um bom observador. O que está acontecendo muito com alguma companhia é que o pessoal está usando a folia como show. Palco, né? Palco para fazer apresentação. Não tem nada a ver com religião. Marca, alguns foliões extrapola um pouco. Então o pessoal vai ter que tomar muito cuidado para não virar um evento corriqueiro. Porque a partir do momento que vira corriqueiro, as pessoas começam a perder o interesse. Então a ideia de manter a cultura, o folclore, não é que o povo perde o interesse, que o pessoal venha conhecer. Quem não conhece passa a conhecer mais. A partir do momento de você usar folia para dar show, para poder encantar pessoas, mulheres, pessoas... Ela perde o sentido, né? Aí eu acho que já fica sem graça. Deixa show para show, para palco. A folia é totalmente a coisa mais ligada para Deus. Eu queria fazer um comentário dentro disso aí. Porque, inclusive, perguntaram aí no canal também, um dos comentários, o que é que vem a ser embaixador? O que é embaixador? Olha, é uma definição que eu posso dar de uma forma muito simples, para que vocês entendam sem maiores complicações. Para quem fez essa pergunta, e às vezes você também que está aí do outro lado e não sabe muito bem o que significa, embaixador é aquele que lidera o grupo, é aquele que puxa o verso, é aquele que dá o pontapé inicial na cantoria. Mas além disso, que é o papel dentro do grupo, enquanto está cantando, o embaixador tem o papel de defender também a bandeira, como se fosse mesmo um embaixador. Vocês já ouviram esse termo, embaixador de um país, de outro? Por exemplo, você vai lá em Brasília, tem lá a esplanada dos ministérios, e uma parte lá que fica as embaixadas. O que significa isso? São representantes de outras nações, que estão aqui dentro do nosso país também, defendendo suas bandeiras. É verdade. Então nós embaixadores, nós somos defensores da bandeira, só que no nosso caso não é de um país, é de Santos Reis. É. Então, o embaixador de Santos Reis, ele desempenha ali um papel de ser um defensor. Um defensor. E um líder, mais ou menos, um líder da equipe. Então, quando eu cito isso aí, eu quero alinhavar no que o Leone comentou a respeito de usar de má fé da folia de reis. Olha, folia é uma tradição muito antiga, uma tradição que nós herdamos, mas que vem de muito tempo atrás, tanto que a EFA já constatou, Dudu, que em Minas Gerais, folia de reis tem mais de 300 anos. Isso aí é documentado, tá? Você tem uma ideia? Não é há poucos dias. Ué, 300 anos, né? Quantas gerações que estão nisso aí? É. Muito, né? Então, mas o que acontece? As pessoas, principalmente quem não conhece a tradição, quem não convive muito com isso, quando vê a folia de reis, quando vê o embaixador, principalmente aqueles que são mais quentes, na arte do repente, na arte de fazer verso, empolga, acha aquilo bonito, e aí instiga o embaixador, ou o tirador de verso, como vocês conhecem lá na sua região, a usar da folia de reis para poder enaltecer a própria figura, né? Resumindo, mudando as palavras aqui, usa a folia de reis como um palco para a pessoa se autopromover. O Xodó fala um negócio muito bonito, e ele já falou aqui no podcast, mas faço questão de reforçar, que ele até reza para pedir na Deus que não deixe a vaidade tomar conta do ser dele. E eu acho que é uma coisa que a gente precisa adotar, Leon, assim, principalmente os embaixadores, nós que tomamos a frente das folias de reis, de ter essa consciência de nunca ser vaidosos por cantar para santos reis, né? A gente canta porque é um dom. Tem um sujeito ali que tem o dom de fazer conta de matemática. E se você me der uma calculadora aí, ainda é perigoso eu errar quanto que é dois mais dois? É. Então, eu nasci com um dom voltado ali para poder cantar reis, mas cada um dentro do seu quadrado. Dentro do seu quadrado. E nem por isso eu posso me sentir melhor do que o outro, né? É verdade. Até para poder arrematar isso aí e nós tocar o assunto, dentro de um terno de folia de reis, isso aí, você que está aí do outro lado me assistindo, presta bem atenção. desde o bandeireiro até o último cantador lá atrás lá, seja, vocês falam aí quinta voz, última voz, sexta. Todas têm o mesmo valor. Valor. Ninguém ali é melhor do que ninguém. Se faltar um, o trem não... Não forma. Não forma. É, ué. Então, o que adianta? Talvez pode ter o melhor embaixador do mundo. Pode ser um espetáculo de embaixador. Se ele não tiver a equipe ali do lado dele... Ditado antigo, pausório faz ser, cara. Não faz. Se tiver um cacheiro bom, se tiver um cargo... Depende de todos. Depende. É o grupo. Depende. É um grupo. E que não é fácil. Não. Porque uma formação de pessoas para sair com uma companhia de reis voluntários é difícil. É, ué. O trabalho voluntariado hoje é muito complicado. A pessoa faz por fé, por divulgação, né? Por isso está complicando, porque nem todo mundo, às vezes, entendeu? A pessoa tem a disponibilidade para ir. Fica dificultando. Mas ainda tem aqueles que amam, né? Agora, eu deixo um recado para esses que usam de má-fé com a folia. Infelizmente, tem alguns aqui na nossa região mesmo. Senhores, não façam isso, não. Sabe por quê? É... Imagina que você está subindo em duas pernas de pau. E essas duas pernas de pau é feita de bambu de taquara. Isso aí, na hora de jogar os seis no chão, vai ser um tombo. Quebra, filho. Entendeu? Porque a gente andando em cima dos nossos próprios pés. Muitas das vezes cai e machuca. O chão firme. Agora, imagina, você enriba ali de duas pernas de pau. Eu sabe. Dando um passo maior do que as pernas. É isso. Entendeu? Então, não usa o Santo Reis dessa forma, não. É, vamos com calma, né? Vamos com calma. Mas vamos falar aí, continuando, dos giros das folias. Então, dia seis de janeiro, a gente sabe que é o dia de reis. Teve aí as entregas de folia pelo Brasil inteiro. Pelo Brasil inteiro. A nossa foi lá nos Pinheiros. Vocês começaram lá? Nós começamos o dia primeiro. Dia primeiro de janeiro. Nós entregamos dia 20 em casa. Ah, mas era de São Sebastião? É, entrega sempre. A gente sai do dia primeiro até dia seis, né? Esse ano a gente saiu do dia primeiro, fui até dia sete todo dia. E saímos dia dezoito e fui até dia vinte. Aí arrematou as duas. Mas é Reis? Todo jeito é Reis? Não, aí é... Reis ou Sebastião? Reis. Aí o arremate foi dos dois. Ah, tá. Aí cantou até... Aprender. Até os ossos. Cantou até... Meu pai tava empetadinho, meu pai... Eles cantam dia e noite. Eles cantam dia e noite. Eles cantam dia e noite. É mais duro. Deu uma hora e quarenta direto. Eles começam a entregar folia meia-noite. Eu nunca vi isso. Não, né? Começou mais cedo. Você não vai contar mentira por conta de dois minutos, não. Era hoje e cinquenta e oito. Nesse ano eu bati o pé. Falei, nós vamos chegar lá em casa cinco horas. Mas o ano passado não foi? Aquela vez foi em um domingo. Nós saímos lá quase... Duas horas da manhã? Mas foi na casa do meu pai. Não foi na casa do pai? Não foi? Bem, eu tô falando pro bem porque ela não tá aparecendo. Ela tá ali, ela é minha. Mas lá em casa tá saindo mais cedo. Ué, o amor soltou até um dia foi na casa do seu pai lá. Nós saímos lá umas onze horas. Depois da janta. Eu não sei se é o que vocês adotam lá, mas eu acho muito bonito a visitação do Santo Reis durante a noite. É bonito. Principalmente na roça, né? O pessoal tá lá deitada já sem esperar. Quando é festa, você escuta o maiado da caixa ali. Mas lá antigamente tinha muito isso. Agora hoje não tem muito mais não. Principalmente se tiver aqui a chuvinha caindo. Eu falo que você malha a caixa. Eu falo que sair com folia tem que tá chovendo. E não choveu, né? Só de mês de dezembro. Não choveu de novo. Só o pai matou nós. Que a folia que nós cantou lá, ué. Que a folia que nós cantou lá em novembro. No cumpadre luxo? Não. É, ué. Em novembro foi só de dezembro. Rapaz do céu. Tava 600 graus e uns quebrados. É, não. Tava duro. Menos um pouco. Menos de 500. 598. Não deixou mentir ficar de doido. Não. Eu só sei que eu vi um zonibá voando. Uma asa batendo assim e a outra assim. Banana. Eu não aguento calor. Não. Tava feio. Mas lá pra gente choveu. A gente saiu dia primeiro. Num povoado lá que chama Cismarias. Aí saiu até dia 5 dentro da cidade. Saí na parte da tarde até a noite. Agora, dia 6 eu não sei pra que lado. Ô Dudu. Cê nem lembra, mano. Cês foi num povoado de Marimbi. Dia 7 voltou pra Cismarias de novo e andou o dia inteiro. Cê não foi no Egito. É por resto não. Lá perto de casa tem o Egito, gente. Um dia falou comigo que ia pescar no Egito. Aí eu falei assim, ô Dudu. Cê tá animado demais, né? É o Mato Grosso aqui. Ficou mais fácil, rapaz. Cê vai pegar avião quantos dias lá que lá. É no Egito que tem montar areia? É, ué. As pirâmides. As pirâmides. Falei igual o povo. Eu sei a piada do louco. É preciso lá no Egito pescar as piranha. Mas era pirâmide, né? Falou que pesca piranha. Agora ele tava assim. Ah, madrinha aí. Falei, oi. Agora mesmo, só esperar. Só acaba de escurecer. Pega uma azulinha aqui. Vai lá perto do Egito pescar umas traíras. Falei, ô Dudu, mas cê vai sair agora. Tá meio longe, não? Aí que ele foi me contar. Que tem um lugar que tem um Egito. Lá tem Egito aí. Iiii. O bom de tocar folina aqui com o lourão. É manter os violões afinados, né? Fica bom. E a cacunda? Rapaz. O violão afina mil vezes por dia. Cê confere, passa, cê vota, é difícil. E lá o mesmo? Não, só o Judias. Isso mesmo, Judias. Mas então, somando lá, cês cantam uns quantos dias, né? São dez dias. Ano passado, cê o mais. Que beleza, hein? Benos a Deus. E eu não tive oportunidade de ir, que eu não fui convidado. Uai, eu fui... Eu até olhei pra falar com vocês, mas... A folia do rapaz, ela tem um Instagram, um negócio muito bem... Não tô brincando, não. O negócio é bem arrumado demais. Antes de cê chamar ele, cê pode ir no Instagram, que tá lá o... Agenda. Aí, muito bem. Lá tá a agenda. Aí, como é que faz? Na verdade, a gente até tá fazendo compromisso de um ano para o outro mesmo. Cê advirca até... Eu passei a participar, me chamou pra folião. Ganhei o uniforme. Eu queria vim cá, mas não tem jeito, porque... Cada lugar tem que ter um pra correr atrás. Ganhei o uniforme. Eu imagino que aqui seja assim. Pois é. Lá eu tenho que dar uma força. Não sou eu. Todo mundo ajuda, mas assim... Tem que ter um pra poder puxar a corda. É. Aí, lá eu tenho que dar uma corrente. O povo quer assim, gente. O povo tem até boa vontade. Mas se não tiver um pra poder falar, vamos... É, tem que ter. Eu tenho... Cê vê um bando de pássaros no céu voando, tem sempre um à frente. Ah, tem, né? Aí, sempre... Às vezes tem uma troca ali, mas tem sempre... Existe um líder. A minha turma até que, graças a Deus, é muito unida. Cê dá os recados, junta, sai todo mundo. Só que, por exemplo, os que dirijo lá é eu e mais uns três só. Aí a gente tem que... Pega, passa aqui, pega um, junta ali... E é tudo ali de perto mesmo da sua casa ali? É tudo da cidade. Pergunta, Luiz, como é que ficou na televisão. Hã? Mudando... Mudando de pano pra capando. Achou bom? Tremeu ou não? Tremeu ou não? Tremeu ou não? Tremeu não, eu vi. Balançou cada... Você viu daqui de casa? Vamos passar pro dia sete de janeiro. O meu pai nem piscava. O meu pai sentou de uma mania, ele senta igual eu mostrei. Ele senta com as pernas. Ficou grudado na televisão assim. Eu fiquei com medo de tirar o braço dele pra assim. O meu compadre é assim mesmo, quando eu vou na televisão ele fica vidrado. O meu foi grudado. E eu me vi também, graças a Deus. Ó, já que é pra entrar nesse assunto aí... É, passou do dia seis pro dia sete janeiro. O dia sete, é. Depois nós vamos comentar também da viagem da Folia dos Elias lá pro Goiás. Bom, teve um convite por intermédio do meu amigo Xodó pra gente poder levar nossa Folia de Reis lá no programa Terra da Padroeira da TV Aparecida. Só que quando começou a conversa entre eu e Xodó, tudo caminhou de uma forma muito informal. Até pra ser sincero, eu nem dei muito crédito se ia ou se não ia acontecer. É. Eu falei assim, se der certo, que bom. Mas não botei aquilo na cabeça pra criar expectativa. Então, nós tava torcendo pra ser no dia 14 de janeiro. Porque no dia sete, que seria o primeiro domingo, depois das férias do programa, a gente ia estar morto de canseira como realmente estava. Com o cheiro do dia seis. No dia seis foi a nossa entrega. E os dias todos querem vir. Então, no dia seis foi a nossa entrega. Então, pra fazer dar certo assim que confirmaram que o convite tava de pé pra ir lá no Terra da Padroeira, nós tivemos de mudar a logística da entrega da Folia. Essa entrega tava programada pra ser a noite, Dudu, e depois nós íamos fazer um forrozão lá e tal. Marcou pra tarde. É. Aí eu tive que dispensar o almoço, que seria durante a tarde, e trazer a entrega pro horário que seria o almoço. Almoço. Entendeu? Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Nós viajamos. Eu nunca vi uma viagem tão demorada pra Aparecida igual esse dia, não. Eu acompanhei mais ou menos, perguntando a vocês no Zap. É. Rapaz, foi umas oito horas de viagem daqui na Aparecida. Coisa que de carro faça em cinco, o rapaz do microondes gastou nove horas, quase. Né? Mas tudo bem. Vocês dormiam? Não, Gui. Uai, o... Já dormiu muito, não. Ele ficou com dor do suficiente, porque o suficiente foi do lado dele e ele não pregou o oi em hora nenhuma. Né? Tem alguns lá que não tem costume assim, que não é muito pra viagem e sentir o cansaço. Sentiram. Apresentaram por gosto e porque queriam fazer meme. É, vocês estão parabéns. Por Santos Reis, porque tinha nego ali que apresentou cansado. O cansaço do sono é diferente do cansaço de trabalho. Tem hora que uma ressaca de cachaça é melhor do que a ressaca de sono. E eles estavam com ressaca de sono. Tem pessoas ali naquela expectativa da... Eu achei que... Imaginei que nós apresentassem no primeiro ou segundo bloco. Mas foi jogado já mais pros blocos do final. A turma tava bem cansada. O calor lá também tava muito. Eu faço ideia, era a hora que vocês apresentou depois que a obrigação acabou. Rapaz, mas eu vou te contar uma coisa. Foi uma coisa que eu fiquei... Eu fiquei muito feliz devido ao fato de que o pessoal da produção recebeu... Né, Luiz? Muito bem, né? Sem palavras. Eu fiquei... Eu não conheço o pessoal todo lá não, mas... Fiquei muito grato com isso. Quem dera se eu tivesse anotado num papelzinho o nome de cada um que eu vier aqui agora no meu espaço e falar um muito obrigado. Falar dos câmeras... Mas... Todo mundo tratou Dudu num carinho, numa atenção, num cuidado com a gente, sabe? Então, nós ficamos muito felizes mesmo. Mas agora falando da sensação. Então, chegamos lá em Aparecida Graças a Deus. Quando nós adentramos lá nos estúdios da TV, acomodaram a gente no camarim e tudo mais... Mas já começou aquela expectativa, a ansiedade, né? O frio na barriga. Olhava no relógio, as horas não passavam. Aí o Xodó falou, daqui a pouco eles vão chamar a gente pra fazer a passagem de som. Pronto. E aí nós fomos... Eu e o Xodó fomos lá conversando com o Igor, com a turma da banda lá, né? Fizemos um bate-papo ali com eles. Depois veio a turma toda pra poder passar o som em cima do palco. Na passagem de som tava tranquilo, sossegado, né? É o problema. Na hora que fala vá... Não, você sabe o que é o problema? É que depois eu estive pensando... As canelas, meu amigo, elas não param... Eu não comentei esse conselho, mas você sabe o que foi o problema? Que depois eu pensei, que eu analisei... Ali, ó... Quando dá... Quando falta um pouquinho pra você entrar no palco... Pra realmente ser a apresentação ao vivo... O pessoal da produção vai até o camarim e fala, ó... Vamos? Vamos. Aí, imagina... Tem ali o palco onde vocês assistem de casa, né? Que passa o programa. Atrás daquele palco tem um corredor. E é um corredor muito espremidinho mesmo, né? É onde você fica ali só esperando você chamar. Pra entrar. Ali no sufoco. Então, gente... Meu Deus. No momento que a gente chegou ali... E aí... A Maida e o Marcelo... Até aproveito pra deixar um abraço... A dupla Maida e o Marcelo... Eles saíram do palco. Passaram por nós. Nos cumprimentaram. Ali eu tava me sentindo um boi... Naquele corredor de confinamento ali... Só esperando a pancada, né? Tava. Ai, ai, ai. Cara, minha perna tremia. Eu olhava pra Thaís... A Thaís é a moça do violino ali. Aproveito pra mandar um abraço, né? Ela, o pai dela, que é o Fragelo. Eu olhava pra Thaís e falava... Eu tô muito nervoso. E tava mesmo. Tava muito nervoso. E eu passei... Eu tive folião ali, ó... No meio da turma. Que foi no banheiro umas 14 vezes antes. De ansiedade. É. Entendeu? Não vou falar quem quer. Fica meio chato. Mas... Cada um... Lida com o negócio de uma forma diferente. Mas deu certo. Quem assistiu de casa... Você assistiu, Leone? Assisti. Como é que é? Da turma aqui? Vocês dois foi? Ou você tava... Ele tava ao Goiás. Na segunda-feira... Na segunda-feira eu perguntei ao Luiz. E aí, Luiz? Ele falou assim... Bom demais. Guazinho... Ele falou pra mim... Eu falei... Como é que você tá? Ele falou... Eu tô Guazinho e café. Eu falei... Forte e gostoso. Ele falou... Moído. Só o pó. Ele tava moído, coitado. A cara... Mas só bênção, viu? E... Quem assistiu de casa... Talvez não teve ali... É... A mesma percepção... O mesmo ouvido... Que a gente que tava lá em cima do palco... Tinha... A folia. Cantou bonito demais. Não é porque minha folia não. Mas cantou bonito. Teve um probleminha com os microfones... Que não captaram bem ali a resposta. Então, às vezes, vocês estranharam... Vocês estavam assistindo. Mas pra casa... Porque você passou pra mim um vídeo... Que... Não sei se foi na passagem do som, mas... Tava vindo. Tava vindo. Tava vindo. Tava vindo. Tava vindo. Tava vindo. O que você passou pra mim foi o pessoal ouvir o interno. Isso. Pra casa saiu a voz mais da embaixada... Da frente. Dos instrumentos e da profunda. Saiu o ponto. Mas quem tava lá... Quem tava no auditório assistiu o que eu ouvi... Ah, que isso. É muito difícil de microfonar um. Ah, é difícil. Queria ter que ser um microfone pra cada um, né? Pra ficar bom. A gente vê nos... Até nos encontros. Aquele que teve aqui... Nós que a gente já tem uma... Pesa com folia. Nós mesmos esparramar os microfones, né? É. Aí assim... É muito difícil. Eu sei o xadói em cima do palco chegando aqui. E falando nisso... E a chuva de papel picado. Ah, não. Não posso me lembrar daqui, não. Não posso me lembrar daqui, não. Não posso me lembrar daqui, não. É. E ele tá suado e a mão do meu... Nem se ele pirasse... Eu não sei. Nem tão bom agora. Ele só tá enchei. Confete. Confete. Ele jogou a mãozada de confete. Meu violão tem confete até o ordem dele. Ele encheu na boca dele. Ele tá falando que, de vez em quando, é a pinga rumo lá no chão. Só pra ouvir agora. Ah, meu. Isso aí que a gente tá falando aconteceu no festival aqui de Lamonier. Eu não encontro Lamonier dia 4 de dezembro. Mas, voltando a falar de Aparecida, depois que a gente saiu do estúdio e terminou o programa, graças a Deus, vem aquela sensação de alma lavada, né? E o telefone da gente tocando e mensagem chegando. Quero agradecer demais meus conterrâneos de Itapcirica. O povo de Itapcirica nunca deu uma audiência tão grande pra TV Aparecida igual naquele dia, não. Todo mundo assistiu. Todo mundo assistiu. Então, não tem como eu não ficar feliz e orgulhoso por isso, né? Eu volto a dizer. Eu não sou vaidoso à custa de folia. Não tem vaidade. Tem um colega... Mas é gostoso. Orgulho a gente pode sentir hoje, né? Tem um colega que passou uma mensagem no meu telefone. Eu não tava com o telefone no palco, não. Eu deixei o telefone. Ele passou uma mensagem assim pra mim. É... Dá um sorriso. Para que essa... Como é que é? Me ore essa cara de cavalo amarrado, gente. Depois que eu li a mensagem, eu ri de uma revolta. Quem que tava com a cara de cavalo amarrado? Eu. Você que tava com a cara de cavalo amarrado. Talvez seja falta de costume de apresentar na televisão. Eu acho que... Na próxima você vai estar mais relaxado. É, é. Não é não, Dudu? Foi poucas vezes. Pode ser. Mas assim, eu quero arrematar essa história dizendo que foi um divisor de águas na nossa vida aí. É, porque mesmo que daqui uns anos um convite desse nunca mais se repita, eu tenho uma história pra contar com um amigo, com um filho meu, com um neto. Falar assim, ó, um dia, tava assim, assim, eu tive a oportunidade de levar essa bandeira de Santo Reis lá no Terra da Padroeira ao vivo pro Brasil inteiro. E a internet tá aí pra isso. É. Vai tá lá. É. Tá lá, tá guardado lá e... Até por isso eu devo aqui publicamente um pedido de agradecimento ao Bexó, o Xodó. Bexó do Reis Pereira. É, muito obrigado, Xodó. Filiatino. Muito obrigado, viu? O Xodó... Vamos explicar, né? Porque às vezes gera curiosidade. Bom, o Xodó, ele tem ainda a Companhia de Reis dele. Embora a gente tá mantendo aí uma parceria, eu ajudo ele, ele me ajuda. Então, às vezes ele vai sair lá, a gente leva uma enterazinha e soma lá com ele. E sempre que nós estamos saindo também e ele tá de acordo, ele vem e nos ajuda. Então, ele é membro da Estrela de Ouro também. Inclusive, já falei com os Fulião, meu lá, Dudu. Isso serve pra você também. Você também é baixa, embaixador. Olha que eu não tiver... Embaixador tá aqui. O Xodó... O Xodó bateu maio, né? É a mesma coisa que eu estivesse. Então, mas essa aí da Lei Aparecida, de maneira especial, foi através de uma indicação deles, sim. O que que aconteceu? Vou explicar direitinho e peço a você que preste atenção, que gerou uns comentários em meio indigesto. Sempre tem, né? Tem, tem. Sempre tem que ter um pra... Mas o que que aconteceu? A verdade foi assim. Tem um outro programa lá na grade da TV Aparecida que eu nem lembro o nome agora. Igreja em Saída. Igreja em Saída. Igreja em Saída. Esse programa entrou em contato comigo no mês de dezembro, ali por volta do dia 20. Se podia usar uns vídeos meus, que estavam lá no YouTube, pra poder fazer um especial de Natal, falando sobre Folia de Reis. Falei, claro. Então, a produção desse programa veio aqui no meu canal do YouTube, escolheu ali as imagens que eles queriam, montaram uma matéria e vinculou isso na televisão, né? No dia de... Dia 25. No dia 25, dia de Natal. Isso. Aí, eu e o Xadó comentamos a resposta... Não, você mandou pra mim. É. Assim, falou, olha que Xadó que aconteceu com a Folha Estrela de Ouro. Eu assisti a reportagem. É. Aí, ele falou assim, olha que bacana vocês na televisão, né? Falei, seria legal fazer um programa ao vivo, né? Aí, ele falou assim, ah, você tem vontade? Falei, tenho vontade de ir no Terra da Padroeira. E se não for lá também, eu não tenho vontade de ir em outro, não. Falei assim, desejo que eu tinha na época, né? Claro que onde a gente for chamado, a gente vai. Claro. Mas, era uma vontade, porque é um programa que zela muito pelo sertanejo, pelo caipira, líder de audiência, o Kleber é muito bacana e eles ali são muito bacanas. E essa cultura, né? E eles preservam a cultura. E pra arrematar o negócio ainda é na terra da Padroeira, né? Da história do Brasil, é. Então, o xodó, por ter contatos, ter amizade lá, o que que ele fez? Ele apresentou o nosso trabalho, né? Foi o xodó quem levou a folia? Não. Quem levou a folia foi a produção e o posto de cada folião que pagou a sua passagem, né? Mas o xodó abriu as portas. É, a produção veio, quer dizer, tava a época certa, a época da folia de reis, né? Então, veio tudo, veio tudo. Foi um conjunto, né? Caminhando, né? Porque a produção, quem sou eu pra ter poder de levar a alfa? Você me leva? Não, não tem nada disso. Tava num período da época das folias. O programa retornaria igual retornou ao vivo no dia 7. No sábado anterior era o dia de reis. Então, no dia 7, que tal uma folia de reis? Ele estava na mão com a matéria da folia da estrela de ouro. Foi o que caiu. E não caiu como uma luva. Deu mais certo que é mordida de bode. Você tava dizendo que não faz certo. Agora ruim certo. Você já tomou mordida de porco? Não, aí. Por Deus do céu que tá aqui... Pordeu o Paibos com o porco, segunda-feira eu passei. Quando dizia o Ladeiro, parou também. A vó pra Greta. Vem que o porquinho levantei, eu aconhei pra trás, amarrou em rima, que vinha com uma bala que amarrou na minha. Eu falei, no! Eu tô ferro. Pulei o muro. Aqui, eu cortei o dedo e fui lá. Eu já tomei o dedo. Pulei o muro lá que eu não sei como é que eu decoro do riqueiro. Ah, credo. Bom, vamos desviar o assunto, não. Vamos falar de folheira. Nós estamos dentro aqui com o Jardel falando da... Só agradecer mesmo aí todos que torceram por nós, os que aplaudiram. Agradecer pelo carinho de todo mundo, né? De ter nos assistido lá, de ter apoiado. Os que criticaram também, sabe por quê? Criticou é porque assistiu. Tá bom. Deu audiência também, né? Se não assistiu, quem não viu, né? Agora, quem fez alguma crítica, viu também. E eu vou falar bem a verdade com vocês. A gente saiu no dia 7 e depois do almoço. Sim, sim. Pra jantar. Todo mundo, os companheiros da folia, as casas que chegavam, o papo era um só. Que viu... Ah, você viu a folia do xodó lá na... A folia do xodó lá na... Enfim, porque assistiu e achou bom demais. É. Então, vocês dêem o recado muito bem dado e foi ó... É. E além de tudo, independente de ser a nossa turma, gente. Nós estamos defendendo a bandeira de São José. O que é o mais importante. Eu não falei que nós é embaixador. Embaixador é aquele que fica, finca a bandeira e defende ela. Claro. É o que a gente foi fazer. Então, não é... Não tem problema ser o grupo do Dudu, ser o meu grupo, ser o do Jardel. O importante é... Agradecer a tradição. Agradecer a tradição. Agradecer a tradição. Falando em fortalecer a tradição, vamos tocar o assunto pro lado de cá agora. É... O nosso figurinha carimbada aí, ó. O doutor Jardel de camisa nova, ganhada do xodó. Xodó Zex. Em Prezex. Ele não vai nem lavar essa casinha. Meu nome agora é xodolindo. Que o dele é xodózinho. O meu é xodolindo. Xodolindo? Xodolindo. Xodolindo. Você é candidato a vereador? No prefeito. Que nome? Vem sexta ano de vez. Quer abortar? É pros três reis. Um pra cada rei. Jardel, gente, muita gente perguntou por que não foi com a gente lá na Aparecida. Você tava pro Goiás com a folia dos filias. Já é tradição, todos os anos, o Branco e os companheiros vão fazer seu giro de folia lá no estado do Goiás. Quanto dia vocês cantarão, Jardel? Na verdade, nós cantávamos quatro dias. Agora, desse ano pra cá, cantou três. Um dia pra ir, um pra voltar e três lá. É verdade. E, já que me deram a honra da palavra, eu quero agradecer o pessoal todo de Goiás, do estado de Goiás, que acolhe a folia dos Elias, em que eu faço parte também. Principalmente a cidade de Petrolina de Goiás, o meu abraço, o meu respeito a todo folião dos Petrolina. Os meus grandes amigos que eu tenho lá, particular. Quero agradecer também ao prefeito, ao paroco da cidade, que nos recebeu muito bem. E Petrolina acolhe muita folia dos Elias lá. Então, já é uma tradição, desde a década de 70, que a folia dos Elias vai à cidade de Petrolina. Então, ir lá, muitas das casas que a gente visitou com a folia dos Elias, o pessoal das casas me reconhecia. Falei, eu te conheço. Eu falei, e da onde? Do canal do Luiz Otaviano, o embaixador. Eu assisto o podcast do embaixador do Luiz Otaviano, você com o Xodozinho, com o Leone. Hoje é a primeira vez que o Dudu está vindo cá. Primeira de muitas, né Petrolina? É, primeira de muitas e pra mim é uma honra. A gente não tem nada mais gratificante quando uma pessoa de longe te conhece. Claro. E te conhece e te dá um bom dia, uma boa tarde. Então, é muito gratificante. E a gente teve três dias... Eles pediu pra tirar foto com você lá? Pediu. Eu comprei. 10 real. Eles queriam colocar na roça de milho. Você pagou pra ele. E agora? E agora com a camisinha? Agora, na verdade, você pagou pra tirar foto. Não, eu comprei 10 real pra eles colocarem na roça de milho. Porque as manitacas estavam comendo as moça de milho. Eu comprei. Mas o estado de Goiás é um estado, assim, que ama os três reis do Oriente. Você já foi lá com folia, você sabe como é que é. O estado de Goiás é um estado, assim, que ama de mais. Conserve as tradições. Conserve as tradições. Lá é almoço. Lá é janta comunitariamente. Lá também tem a folia do divino, que é muito forte. É muito forte. Tem a folia de um padre lá. Folia do divino em maio. Tem uma folia de um padre lá que eu queria... Não sei qual é a época da festa do divino pra eterno lá. Ah, do divino pra eterno. Não, tem a festa do divino e tem as folias do divino que tem uma temporada que sai. É agosto. A mês de agosto. É agosto. E tem uma folia de um padre lá. Não me recordo o nome do padre, mas meu abraço aqui. Essa folia anda 30 dias. 30 dias. Então, é um... É... Lá... É muito... É muito emocionante. E eu agradeço a você, telespectador, que assiste o canal do Luiz Otaviano Embaixador. E que continua assistindo. Continua passando o canal hoje através das redes sociais pro seu amigo, pro seu vizinho. Porque aqui a gente fala de religião, aqui a gente fala de devoção, aqui a gente fala de coisa séria. De sanfona. De sanfona, de cantoria, de coisas boas, de coisas produtivas. Coisas que o dinheiro não paga. Que tem conteúdo. Que tem conteúdo. É... É... E fica meu abraço aqui ao embaixador de Petrolina, Venerano, Nenê, a toda a equipe lá da... O Mirinho. O Mirinho, o Delano, o Denilson, o Delmi, o Tunico, que acolheu, que deu um almoço muito bacana pra folia lá. A Maria Pretinha. A Maria Pretinha, que deu uma janta. O Simeão, o meu grande abraço. A todos vocês de Petrolina e toda a região. Santa Rosa, que nós fomos almoçar na cidade de Santa Rosa. O meu abraço aqui. A minha gratidão eterna. Eu falo em nome da folia dos Elias, em nome do branco embaixador. Que não pôde estar aqui presente hoje. Mas eu falo em nome dele. E que vocês continuem nos assistindo aí. Porque a gente precisa de vocês pra gente mostrar pra vocês o nosso conteúdo. E que não possa deixar de acabar as tradições. A tradição que vem de geração em geração. Então continua assistindo nós aí, que nós é chique no último. E você também é. E você também é. Pronto. Falou, falou, falou bem. Quem falou uma palavra ali? Tele... Tele... Teleespectador. Rapaz, eu não sei falar isso não. Não, peraí. Isso é de comer ou de beber? Você pode falar de quem? Você pode falar de quem? Você pode falar de quem? Telesespectorante. É... Desodorante. Telesespectorante. É... 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 Branco, eu e ele fomos criados juntos aí. Até você falou um dia que ele vai ser o quadrinho do seu menino. Falei. Hã? Gosto muito do Branco. É, ué. Falei. Falei porque o Branco, ele é um... É uma pessoa que assim, nós dois temos uma história muito parecida, né? Só que ele mora... Mora... Até hoje na cidade de Nova Serrana, eu sempre morei... E fica a 100km... Mas ele... Ele vinha pra cá sempre em época aí das festas do Congado, do Reinado, Folia... Então, na época que ainda tinha disquete, eu lembro de ter disquete, nós armazenava foto, música... Um disquete cabia uma música. Aí nós tinha essas coisas, ele ia lá pra casa, nós ficava mexendo no computador, sempre gostei desses trem de vídeo... Se você fala disquete, eu lembro de uma dança antiga, meu pai falava que tinha uma dança chamada Belisquete. Belisquete. E a todos os integrantes da Folia dos Elias também, um abraço. Então, e falando rapidamente, você tá dizendo aí que a Folia dos Elias tem mais de 100 anos, é uma tradição muito antiga mesmo, apesar de que a formação original, ela é uma formação que inclui outras pessoas que não são Elias, né? Que não tem aí o nome Elias. É. Porque Elias é um apelido, né? O nome mesmo, o sobrenome é Rodrigues. Rodrigues. E aí até povo aqui da minha avó, a Sina Rodrigues, é uma família muito grande, esparramada. Mas acho que na primeira, na segunda geração, Folia dos Elias, acho que só tinha... A Folia era só da família. Dentro de casa, né? As irmãs cantavam a quinta, sexta voz, o sanfoneiro era da mesma... Mas é uma Folia que é muito respeitada, né? Então, é muito respeitada, muito querida e tem nosso respeito, tem nosso carinho. Agora, vamos falar um pouquinho de Folia de São Sebastião também, o pessoal até comenta que já me perguntaram a respeito de Folia de São Sebastião. Eu, gente, tem muitos anos que eu não canto, mas sou muito devolto de São Sebastião também. Inclusive, nós estamos gravando esse podcast em Lamonier, aqui na casa dos meus pais. Aqui, eu era menina, eu lembro de ver muito feio São Sebastião, aqueles leilões, né? Tinha o Sal, o Sal Bento, que dava para a turma aí. Dentro do meu carro tem, não tem bem? Sal Bento? Sal Bento, que eu não sei se está nesse carro aqui, está no outro lá. É o Sal Bento. Então vem cá contar, mãe. Faz favor. Isso aqui, gente, minha mãe... Minha mãe, ela está aqui arrumando a cozinha dela enquanto nós estamos gravando o podcast. É nóis é que está atrapalhando. É... Vem cá, mãe. Faz favor. Faz favor. Não tem problema, não. Vem cá. Vem cá, por favor. A minha mãe, o pessoal aí, muita gente já conhece ela agora no canal aí, que recentemente, nos 60 anos dela, nós fizemos um vídeo ela contando uma parte da história, né, mãe? Ali, olha. Aí, olha. Aqui. O que você quer que eu fale? Eu quero que você conte para o pessoal aqui, sobre as festas de São Sebastião aqui em Lamonier. O que você lembra? Como é que é? Olha, as festas aqui são muito bonitas. As festas, esse ano mesmo, já aconteceu com leilões, tinha muito bezerro, só tinha só um leitão, mas muita galinha e muito bezerro também. Estava muito bonita a festa. Você arrematou galinha dessa vez? Esse ano não. O ano passado eu arrematei. É. Mas sobre o sal, eles dão os saquinhos de sal, tudo abençoado. O que é que faz com o sal? Tanto pode consumir na cozinha, quanto pode colocar na comida para dar para o gado ou para as galinhas. Pode pôr nas latas de mantimento. É uma tradição muito bonita. Na Inglucilândia também é assim? Na Inglucilândia também é? Tem. É. Quando eu morava em Tapicirica, eu não tinha muita oportunidade de ir. Mas aqui em Lamonier, esses dois anos que eu moro aqui, o ano passado eu fui e esse ano também. Tinha uma cavalgada muito forte de São Sebastião aqui, depois cortou, mas... É. Tinha cavalgada de São Sebastião. Depois o padre aqui cancelou, devido a hora que São Sebastião chegava na igreja, eles andavam muito a cavalo lá em cima. Então aí o padre Pedro cortou. Logo. Mas era muito bonito. A procisão, ela passava aqui na nossa rua, ela saia lá do Gama, São Sebastião na charrete e os cavaleiros na frente. Aí a hora que chegava na igreja, o pessoal ficava fazendo gracinha. Aí o padre... Bom que ela fala mesmo, né gente? Aí o padre fez assim, ó. Mas é isso, ó. Conta pra nós da folia de São Sebastião. Não sei como você já falou, tem bem tempo que não canta. Lá a gente todo ano sai do dia 1º até o dia 6. Para o Santo Reis? Para o Santo Reis. E do 17 até o 20. Para o Sebastião. E sempre... É, minha esposa tá falando assim que é a única música que ela guarda na cabeça. Você tem que apresentar ela, quer ver? Não, não, não. Vem cá, vem. Vem cá, senta aqui. Faz favor, faz favor. Vem cá aqui, ó. Vem cá, senta aqui. Não tem muito ciúme nela. Você lembrou? Inclusive, a chegada foi lá em casa, não foi bem. O Luiz tá com o microfone aqui, não. Eu, mas essa mulher trabalhou uns dois dias lá para fazer. Até domingo nós dormimos o dia inteiro, né, Ben? Não, você, eu não. Porque eu não dormimo, né? Quem tem três crianças, não. Mas a gente fez lá os enfeites, colocamos os arcos, os banderolos, fizemos um... Fizemos os arcos. Aqui vocês fazem arcos também? De São Sebastião, não. De Reis faz. A gente faz dos dois lá. Aí a gente fez os arcos, fez... Lá a gente fez as correntes, faz as correntes... Ah, de Crepon? Não, fez de quê? De Bandeirinha. Ah, de Bandeirinha. Não, fez de... Pegando um papel, não é Crepon, não. Celofane. É confético, chocando na cara, não, né? E fizemos um oratório também. Fizemos um oratório e um presépio do lado e cantou pros dois. Você inventa os trem e a mulher que faz, né? Nós, graças a Deus, esse ano eu acho que... Tem as pessoas, né, que ajudam. Tem um galerão que ajuda a gente, graças a Deus, todo ano. Eu achei que a gente não ia dar conta. Porque eu contei pra vocês que eu tava em São Paulo e cheguei em cima da hora. Mas no final, graças a Deus, deu certo. Coisa boa. Graças a Deus, né? E o povo tem fé. E esse ano... Juntou muita gente. Esse ano juntou menos, né, Bem? Mas deu umas 200 e alguma coisa. Deu, mas deu umas 100 esmolas também, né? Deu, nossa mãe. 281 aí, 282. Aí faltou, é. Foi. Foi. Eu não sei como é que... Cada... Legal demais. Cada região recebe a esmola de uma maneira. É, de uma forma diferente. É. Então lá, enquanto tem esmola, vai cantando. Vai cantando. Então teve uma hora. Trocou de embaixador lá umas três vezes. Então ficou bem. Foi aguentar. Foi agradecendo. Foi agradecendo. É, isso é muito bom. Vamos aproveitar e mandar um abraço para a turma lá do nosso grupo Folia de Reis de Minas Gerais. Muito bem. Tem muitos companheiros do seu lá. Larico, Vanildo. Larico, Vanildo. Tá, quem? O Deixo, tá? Deixo. Deixo. É o que vendeu o Butina para a Folia dos Elias. E vamos mandar um abraço também a todos os foliões do Brasil. Que de qualquer maneira que tem a folia, a sua maneira, qualquer região, com o seu jeito, né? Peculiar, é folia de Santo Reis, é folia de São Sebastião, é folia do Divino. Então todos são foliões e todos são uma irmandade. Vamos manter isso sempre firme, sempre com o pensamento firme. Para cada folião possa fazer a sua, não é trabalho, fazer a sua missão. A sua missão. A sua missão com devoção e com afinco, né? Saiu um comentário no começo aí que juntar a galera é difícil, não sei quem já conversou tanto. É. Mas assim, eu queria agradecer até minha turma, que esse ano foi muito bom. Será que você tá assistindo nós? Chegou todo mundo, tem uns três lá que assistem. É, os que já é bem antenado. Ô moçada aí da turma do Duduzinho. O João assiste, o Deixo assiste. Ô João, assiste nós. Obrigado. Larica é... Como é que é o nome do trem? Telé. Telespectador. Ô Larico, quando eu crescer vou pegar você, Rico. Então, ó, os horários, chegou tudo certinho. Então assim, a gente comandando, a gente com... Não vou falar que eu sou comandante, não. Vou falar que a gente juntar uma... Acompanheirada boa. Acompanheirada e o trem dar certo é bom demais. Isso é muito bom. Igual esse ano foi... Graças a Deus. Mas esse ano acho que foi o melhor assim de... Graças a Deus. Que maravilha. E tomara que seja todos os anos assim sempre melhorando. Sempre melhorando. A turma nova. E eu quero aproveitar o podcast aqui falando de folia de Santos Reis. Falando de Santos Reis. Aguarde que no mês de junho... Alô moçada. Mês de junho vamos fazer a tradicional festa de Santos Reis, da Igreja de Santos Reis em Córrego das Almas, município de Arcos, Minas Gerais. Pelo amor de Deus. Não tivemos a festa esse ano que era pra ser dia 7 de janeiro. Sempre o primeiro domingo, né? Ou o primeiro. Ou o segundo, mas sempre o primeiro domingo de janeiro. A gente faz a tradicional festa de Santos Reis, da Igreja de Santos Reis em Arcos. Só que agora, por questão de adequação pra alvará, normas do Corpo de Bombeiros, estamos adequando e no meio do ano faremos a domingueira nossa festa. Vai ter viola, vai ter sanfonada. Alô, sanfoneiro do Brasil, a turma que foi lá no ano passado. Vai preparando e assinando as gaitas que nós vamos reunir. Até eu tô querendo ir pra lá já, tá mais perto. Não, você se faz, tá? Você já deu, Luís, também essa turma se faz. Aí é problema. Não marca de 22 não. Não marca de 22 não, pelo amor de Deus. Tem um final de semana de 22 não dá não. É aniversário das menininhas. Vão marcar. É mesmo. Vão marcar a sextinha pra poder fazer a festa. Vai fazer diferente. Então a festa não vai ser na igreja, vai ser na casa dele. Vai ser na casa dele. Dia 22. Não, né? Começa lá na igreja. A gente foi e acaba lá na igreja. Não, se não começa aqui na casa e terminou. O Dudu tá preocupado. Assim que eu tenho que ter presente mesmo. Porque ele tava no encontro de sanfone. Tocando sanfone. A mulher dele ganha. Criança lá no hospital. Ia tocando sanfone. Não, essa é a segunda menina. É. Vazinha, vazinha. Onde é que você tá, Dudu? Onde é que você tá, Dudu? Eu tocando sanfone aqui. Eu ia passar... A gente tava num encontro em Arcos. Eu ia passar em Formiga. Eu não sei se o Xodó ia, se ele não chegou. Eu sei que... Eu falei, eu tenho que ir embora. Aí o que que foi? Eu tava chegando de viagem. Você tava chegando de viagem. Eu ia encontrar depois do encontro. É. Eu falei, eu vou ter que ir embora correndo, porque tá nascendo lá. Eu falei, nascendo o quê? Nascendo minha menina? Tinha uma carta no dia 25 e ela adiantou, só. E a danada mulher não falou que tava passando mal, não. Eu sei de cá. Tranquilo. Não. Mas você falou que... Se você falasse que o trem tava apertando... Eu peguei pra mim. Vou ir tocar sanfone na porta, não é ver? Aí... Eu tive que ir embora correndo. Se não tava eu, Gustavo... Então, marque aí na agenda de vocês, ó. Final... Mês de junho haverá festa lá em Corgo das Almas. Hoje é sábado. Amanhã, dia 28 de janeiro. Nós, a Folia de Rei de Estrela de Orde e Tapcirica, estaremos no nosso último compromisso da temporada em Campos Altos. Minas Gerais, Santuário. Você vai? Vai. Viu? Vou. Segundo Santuário do Brasil. Vou. Gente, vocês querem ver o Jardel tocar sanfona de pé? Vai amanhã lá em Campos Altos que vocês vão... Amanhã ele estará lá em Campos Altos com vocês. Segundo Santuário do Brasil. Só dó também, tô tentando dobrar ele pra ele. De hoje pra amanhã eu vou pensar, conversar com o meu trabalho. Mas eu levanto cedo e levanto. Leone tá aí também. Leone, pra quem não sabe, é Caetano de Folia. E Bruto. E... Tomando de bolão chonado. E outra, é Folião. Às vezes ele fica mais caladinho ali no canto dele ali, não dá muito palpite. Ele tá gravando tudo também. Mas ele tá gravando tudo pra depois jogar na nossa cara daqui uns tempos. Falar, ah xodó, você falou isso e não foi assim que você fez não. Tô quase em Coruja. Eu fico só urubu servonês pra depois pegar no pé. Muito bom. Bom, mas agora nós queremos encerrar o podcast. Você não vai tocar safona não? É isso que eu ia falar. Dizendo primeiro muito obrigado a vocês que assistiram. Este aqui foi o primeiro episódio do ano de 2024. tem todo este ano pela frente aí, com muito bate-papo, muita coisa boa pra acontecer. E foi o primeiro muito bom que estamos recebendo o Duduzinho. O Dudu, ué. Que alegria. Nós temos muita estima e muito carinho por ele. Eu fico feliz por ele. Filho do meu compadre tá vivo e da minha comadre do Cic, tá tão bonzinho lá também. Que tira. Graças a Deus, né? O Dudu, inclusive, ele se deslocou, ele tava em Belo Horizonte. Ontem ele foi fazer um show lá. Ontem não. É, ele tava em Belo Horizonte e veio diretamente pra cá. Em vez de ir embora pra casa descansar, não. Ele andou aí cerca de 200 quilômetros pra parar aqui em Lamunier, onde nós estamos gravando. E nos deu a honra da sua presença. Então, nosso, muito obrigado. Mas é caminho, sô. É. Eu venho cá, depois eu faço aqui, ó. Não, é caminho. Faz igual uma barriga. Com os Estados Unidos, qualquer lugar pra você é caminho. Eu tava, teve um dia que eu tava... Como é que chama aquele lugar quente que você tava? Que você conversou no telefone. Pô, padrinho, eu tô aqui com 55 graus. Como é que chama lá? O outro príncipe? É, o outro príncipe? Não, foi o dia da live sua, sô. Como é que chama lá? O outro príncipe? É. Aquele lugar lá na África? Não. Na África? Não, o dia da live sua foi na Itália. Foi na Itália. É, na Itália. Não, o dia que você tava na África. Num mar bonito lá. Como é que chama? São Tomé. São Tomé e príncipe. É. Não, eu vou... São Tomé e Verde. Nossa senhora do Congonho. Vai fazer calor nesse tanto? Ele passou um vídeo assim pra mim, Jardel. Ah? Tava tremendo assim na rua. Eu falei, filma aí. Ele passou, falou que o calor tava subindo assim. Ele era uma azul só da tarde, né? Era. E o calor tem que cozinhar, gente. E a água azulinha? Eu perguntei um cara, né? Vendo a roça. Ele falou, você ficou um pinçol aí. Ele tava numa de azul nesse tanto. Dudu, nos Estados Unidos, conversando comigo, ao vivo. Ele falou assim, Leona do céu, mano. Nós vindo no Brasil atrasado demais. Eu falei, o que foi, Dudu? Os menininhos de cinco anos tem... Aqui tudo já fala inglês. É. É. Igual também. É. 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 Maqui a de Cha Audience, Leona e Duduzinho, eu já tenho pedido. Uai, mas nós ainda não pegamos os instrumentos? Vocês aceitam pedido? Não toca, não. Não. Ela parou, parou só amanha. Pera lá. É. Deixa eu pegar eu tudo torrado aqui. Vamos amarrar você. E eu, não é difícil que eu caí, não. Não tô pesando nada. Ó, pera lá. pode pôr em cima aqui que ele não te estrova maravilha o que é a tecnologia né gente a tecnologia é uma coisa bem gia tecnologia é bem gia que coisa falando em Todeschini vamos aproveitar enquanto eles pegam os instrumentos mandar um abraço aí pra turma do Recando da Chibata tá lá ó França, Daniel, Chicão toda a galera lá do Recando da Chibata nosso carinho pessoal do Bom Despacho pessoal do Bom Despacho, a turma do Gordo lá também um abraço pro Rogério Rogério, nosso irmãozão Rogério Acordeon é o tipo da pessoa conhecê-lo é uma alegria se você puder evitar melhor mandou um abraço também pra cada inscrito cada seguidor aí do canal Xodózinho Sanfoneiro Oficial ó, aqui tem duas gaitas meia xonadas vocês vão escutar isso agora ele tirou o microfone dele lá vou chegar esse aqui ô Xodó, tamo aproximando do seu canal de 120 mil inscritos graças a Deus né é mesmo, estando de 10 mil inscritos muita gente olha gente, você que vai lá você que é do canal Luiz Otodiano Embaixador vai lá também e se inscreve lá você que é do Sobradinho você que é do canal Xodózinho que é do Sobradinho oficial vai lá e se inscreva também no canal Luiz Otodiano ou Embaixador um vai pra um lado do outro vai pro outro e como é que é? não vai fazer um pro Dudu também? eu tenho um lá mas ele tá devagar eu vou eu comecei a fazer umas aulas pro Luiz agora eu acho que eu vou pra que tem ai 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 coitado do Luiz hein coitado do seu mesmo porque daqui a um dia vai ter que vir pra cá pra gravar vídeo ai 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 o Pico Quintal aqui é grande bem né? pô, vim sortar a meninada aqui sossegado no meio da roça de meia só no meio das galinhas ali escuta aproveitar e mandar um abraço também pra galera lá do Reizinho Botas estivemos lá recentemente alô Reizinho alô Gustavo alô Matheusinho abraço e a todos os colaboradores abraço de coração tudo de bom vai tocar o que Jardim? você falou? hã? vai tocar? vai tocar chuva de verão do Albino Manique que ponto aí? é lembra tudo? eu sou um pedaço quem vai? vai? seu? vai eu 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 eu